Se tem um filme que muita gente tá ansiosa pra poder assistir ainda esse ano, é Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa. Mas e você, que ficou até o final desse vídeo e tá curioso até agora pra saber quem vai ser que a gente vai desenhar? Ou melhor, tá curioso pra saber qual vai ser o Homem-Aranha que vai ser desenhado nesse vídeo? Ficou curioso? Fica até o final e você vai descobrir. Bom, e se a gente for parar pra pensar, esse filme do cabeça de teia tá sendo até mais aguardado do que Vingadores Ultimato. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal